Neste episódio foi alterado muita coisa, não apenas em acontecimentos, mas também muita coisa nos personagens. Hoje no canal vamos falar sobre o terceiro episódio de The Last of Us. Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre o polêmico terceiro episódio de The Last of Us. Neste terceiro episódio conta mais sobre Bill e Frank, em uma narrativa que vai além dos games, permitindo mais profundidade aos personagens. Em seus dois primeiros episódios, a série permanece fiel ao material original. Já neste terceiro episódio, é passado principalmente em flashback, concentrando-se no relacionamento de quase 20 anos entre Bill e Frank. Após o final do segundo episódio, Joel e Ellie seguem sua jornada. Os dois são obrigados a interagir mais. Joel parece surpreso com a forma de pensar de Ellie. Na primeira interação dos dois no episódio, Ellie, em alguns momentos, se mostra rebelde, explorando um mundo totalmente novo. O que foi mais notável sobre o episódio, é a maneira como o relacionamento de Frank e Bill se desenrola. E a maneira mais emocionante ainda como termina. Derrubando tudo o que os fãs do jogo sabiam sobre os dois personagens. No jogo, Joel e Ellie se encontram com Bill quando chegam à pequena cidade de Massachusetts. Que Bill tem uma armadilha para afastar outros humanos e zumbis que vagam pela paisagem. Os três escapam de uma horda de infectados correndo para uma casa vazia, onde descobrem que o parceiro de Bill, Frank, se emporpou após ser mordido. Acontece que Frank estava tentando deixar bem claro em uma nota de suicídio para Bill. Já na série, não apenas vemos como Bill e Frank se conheceram e se apaixonaram. Mas também os vemos construir uma vida juntos. Frank ainda está chateado com a natureza teimosa e controladora de Bill. Mas eles continuam se dedicando um ao outro, mesmo quando Bill começa a se deteriorar. Não por causa de uma mordida de um infectado, mas por causa de uma doença neurodegenerativa. Quando Frank, agora na casa dos seus 70 anos, anuncia que quer acabar com sua vida humanamente, Bill percebe que sua vida não vale a pena ser vivida sem Frank. Então, eles escolhem morrer juntos na cama. Quando Joel e Ellie chegam à casa de Bill e Frank cerca de um mês depois, eles também encontram um bilhete, só que é de Bill e endereçado a Joel. Um pouquinho diferente da história original. Totalmente diferente dos dois primeiros episódios. O terceiro episódio, este é um dos pontos em que a série diverge do material original, dando mais espaço para personagens secundários. Apesar de Bill ter um papel no game e Frank ser apenas uma presença do passado, os dois roubam um episódio que é basicamente inteiro sobre eles. A série explora como Bill criou seu espaço seguro em meio ao caos e como Frank caiu literalmente nele, assim como o estabelecimento da relação dos dois. Este é um desenvolvimento que torna este um episódio bonito, apesar de tudo de ruim que acontece. O game já dava a entender que Bill e Frank poderiam ser um casal. E a série, ela explora justamente isso e mostra como eles viveram anos e mais anos juntos. Este é um dos pontos que diferencia The Last of Us de outras adaptações, que muitas vezes investem muito na ação e se esquecem de desenvolver seus personagens. Ficarmos presos na jornada de Joel e Ellie funciona nos games e era preciso expandir. E os criadores fizeram isto muito bem, apresentando novos personagens complexos. O episódio diverge bastante do game, mas não deixa de ser um retrato interessante e ao mesmo tempo se envolve com a história de Joel e Ellie. De um jeito ou de outro, Bill e Frank têm um papel importante para ajudar os dois a seguir em frente. É, pelo que eu andei lendo, vendo, tiveram algumas pessoas que reclamaram bastante deste episódio. Apesar que teve outras que gostaram bastante. Eu estou no campo das que gostaram. Eu achei bem interessante a forma como foi abordado todo o tema. Teve o roteiro. Eu não consegui, tipo, identificar furos no roteiro. É uma história realmente que prende. Me prendeu bastante o terceiro episódio. Mas e aí, vocês já assistiram? Qual é a opinião de vocês? Beijos, beijos e até mais. E aí, vocês já assistiram? E aí, vocês já assistiram?